Você me encontrou demais com quem tanto te amava Testou a fé, pensou que isso não acabava Me fez de brinquedo, iludiu meu coração Aprendi da pior forma que tudo é ilusão Você me encontrou demais com quem tanto te amava Testou a fé, pensou que isso não acabava Me fez de brinquedo, iludiu meu coração Aprendi da pior forma que tudo era ilusão Ela não é brinquedo pra você se divertir Jogar pro lado depois de usar e usufruir Ela tem sentimentos, ela ama também Ela só quer ver sua paz e também seu bem Ela daria tudo pra você mudar de vida Sair do crime, construir uma nova família Ela tem sonhos de se casar com você Mas guarda isso, pois tem medo de te dizer Ela é carinhosa, dedicada e apaixonada Você é ignorante, agride e maltrata Ela merece um cara que a ame de verdade E não um otário, um comédio ou um covarde Ela precisa de alguém que necessite dela Que faça sua vida mais linda e mais bela Alguém que traga flores e a trate com carinho Que traga um sorriso que um dia foi perdido Que seja homem de verdade e com postura Que a trate como uma princesa e não como uma puta Quantas noites em claro pensando em você E você nas baladas com as piranhas de rolê Não queria nem saber quando ela te ligava Não atendia a ligação, me ignorava e desligava Tantas decepções, ela blindou seu coração Vacinada e imunizada contra essa tal de paixão Sentimento traiçoeiro que te pega de surpresa Quando não correspondido, causa muita tristeza Noites de sono perdidas em sono e pesadelo Lágrimas que molharam o seu travesseiro Você devolou demais com quem tanto te amava Testou a fé, pensou que isso não acabava Me fez de brinquedo, iludiu meu coração Aprendi da pior forma que tudo era ilusão Você devolou demais com quem tanto te amava Testou a fé, pensou que isso não acabava Me fez de brinquedo, iludiu meu coração Aprendi da pior forma que tudo era ilusão Ela não é brinquedo, não tem proprietário Você não manda nela, seu covarde, seu otário Passado é passado, tá morto e sepultado Que viva o presente e o futuro renovado Você perdeu o parceiro, então pode esquecer Quem te ama um dia hoje tem nojo de você Amor só de mãe, o resto é ilusão Não chora por ninguém, não sofre mais por paixão Agora é livre e é solteira, novamente Se não deu certo segue a vida e bola pra frente Coloca roupa linda, perfume mais cheiroso Um batom cintilante e um colar no pescoço Vai sair se te vestir junto com as amigas Vai beijar na boca porque é descomprometida Ela é linda, atraente, bonita e gostosa Aonde ela chega, todo mundo olha Admirando essa princesa, essa linda flor A mesma que um dia você nunca deu valor Admirando essa princesa, essa linda flor A mesma que um dia você nunca deu valor Mulher nasceu pra ser tratada com respeito Com carinho e com amor Nunca se bate em uma mulher Nem que seja com uma flor É a oitava maravilha do mundo A mais bela criação divina Vida longa para todas as damas As princesas e as rainhas Você brincou demais com quem tanto te amava Testou a festa, pensou que isso não acaba Me fez de brinquedo, iludiu meu coração Aprendi da minha forma Tudo é iludão Você brincou demais com quem tanto te amava Testou a festa, pensou que isso não acaba Me fez de brinquedo, iludiu meu coração Aprendi da minha forma Que tudo é ilusão